O seu cartão pode estar acumulando milhas e você nem sabe disso. Esse foi o caso da Ana Paula, que mandou a seguinte dúvida aqui pra gente. Como saber se o meu cartão está acumulando milhas? Bom, bora descobrir? Nesse vídeo eu vou contar quais são as formas pra você saber se o seu cartão acumula pontos pra serem trocados por milhas e vou falar também um pouquinho sobre alguns programas de fidelidade. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu vou pedir pra você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho pra ficar por dentro de tudo que vai chegando por aqui. Bom, existem três formas pra saber se o seu cartão está acumulando milhas e a primeira delas é entrar em contato com a central de atendimento da operadora do cartão. A segunda forma é por meio do aplicativo baixado no seu celular. E no caso dos bancos digitais, essa informação fica bem clara já no menu. A terceira opção é entrar no site dos programas de fidelidade dos bancos e verificar se o seu cartão faz parte dele. Pra você que tem o cartão do Itaú, vale entrar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Porque a maioria dos cartões do Itaú pontuam no programa IUPI. Mas alguns acabam pontuando em programas direto das companhias aéreas, como é o caso dos cartões Latam PES e TudoAzul. E ainda pontuam em programas de parceiros, como é o caso dos cartões Pão de Açúcar, Fiat e outras. Já para os cartões do Banco do Brasil, Bradesco e algumas outras instituições, vale conferir o site da Livelo, que acabam acumulando pontos lá. Pra entender melhor, é só acessar o site do seu banco e clicar em mais detalhes. No site da Livelo, você confere os cartões do Banco do Brasil, do Bradesco e de algumas outras instituições que pontuam por esse programa. Pra saber mais, é só você acessar o site e clicar no seu banco pra conhecer mais detalhes. Agora, se você tem um cartão Santander, é só acessar o link que eu vou deixar na descrição também desse vídeo pra conhecer mais detalhes sobre o programa de pontuação dos cartões Santander. Agora, pra saber se o seu cartão caixa pontua, é importante entrar no site do banco. Para os participantes do programa Pontos Caixa, todas as compras são convertidas em pontos que podem ser utilizados nos programas de fidelidade das companhias aéreas, como os programas Tudo Azul, Smile, Latam Pes e Dots. Eu quero reforçar que existem muitas opções de cartões que acumulam milhas disponíveis no mercado. E se essa for a sua intenção, é muito importante que você pesquise antes pra fazer a melhor escolha. Pra ter uma ajuda na hora de decidir e fazer a melhor escolha, acesse o site da Foregon, porque lá a gente tem várias opções de cartão que acumulam pontos. Bom, eu fico por aqui e eu espero que esse conteúdo tenha tirado algumas dúvidas sobre o assunto. Mas, se eu não conseguir fazer isso, é só deixar a sua pergunta aqui no comentário que a gente volta pra descomplicar. Até mais!